Ah, mas toda edição do quadro os caras trazem três nomes pra discutir? Meu filho, Pereba, é o que mais tem no mundo do futebol. Se você acompanhou as últimas edições do Vida de Bola Murcha e achava que não dava mais pra ser surpreendido, aqui é lugar para o inimaginável, meus amigos. Nunca duvide da capacidade desses malucos. Ou a falta de capacidade, né? Eu sou Alexandre Geuchac, diretamente aqui do meu quarto, porque o Subiabandeira respeita a quarentosa, a quarentuca. E você está, é claro, no Vida de Bola Murcha. Vida de Bola! E não poderia começar melhor, que é o Moura Souza mais conhecido como Foquinha. Seu característico drible de cabeça era a marca registrada do menino que driblava a molecada na base e depois no profissional do Cruzeiro. E ele era tão bom nesse drible aí que ele acabou driblando até mesmo o sucesso aí de uma carreira promissora. Bom, como eu disse, ele apareceu lá em Minas, no Cruzeiro, aos 17 anos, no ano de 2005. E foi nesse ano que ele ajudou o Brasil no Sul-Americano Sub-17. O Brasil foi campeão, o Kerlo foi artilheiro e o craque da competição. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Kerlo defendeu o Cruzeiro até o ano de 2008, quando ele foi lá para o futebol europeu jogar no Quievo. E mesmo sendo pouco aproveitado, sim, meus amigos, ele foi para a Internacionale. Ei! Mas esse aí não era o Vida de Bola Murcha? É sim! Não rendeu o esperado lá em Milão. Foi para a Jax, mas também pouco mostrou. Em 2011, chegou na nossa amada Curitiba para jogar no Paraná. Aí sim, o Brasil e o mundo vão ver. Não tem como dar errado. Deu. Fala uma coisa que eu não sei. Foi usado em apenas quatro partidas, sendo que nenhuma delas ele jogou os 90 minutos. Em 20 de outubro de 2017, aos 29 anos, depois de derrodado por muitos clubes aí sem sucesso, o Little Seal, o Foquinha, se aposentou do futebol. E aí se tornou mais uma aí das grandes promessas que não se cumpriram. Ei! Você também, hein? Não fique só na promessa de se inscrever no canal. Se inscreve no Subiu a Bandeira e ativa o sininho das notificações. Assim você vai sair na frente dos outros aí quando a gente mandar vídeo para o YouTube. Royston Drenthe começou lá no Fayanour e chamou atenção após o ótimo desempenho na Eurocopa Sub-21 de 2007. E o gigante bola da vez foi o Real Madrid que chegou lá, pagou 14 milhões de euros e levou o menino lá para o Santiago Bernabéu. E logo na primeira temporada lá em Madrid já levantou aquele questionamento. Que porcaria os dirigentes do Real Madrid fumaram quando fecharam esse acordo. Sem absolutamente nenhum espaço no Real Madrid ele foi emprestado para o Hércules e posteriormente para o Everton. Até ver o fim do seu contrato com o Clube Merengue. E o Royston poderia ser qualquer um outro jogador que não vingou. Mas uma coisa especial trouxe ele aqui para o Vida de Bola Murdoch. Aos 30 anos sem o sucesso esperado no futebol, o jogador decidiu anunciar sua aposentadoria dizendo que ia investir na sua carreira musical. Sim, ele virou um cantor de rap, galera. Agora sim, vai deslanchar! Voltou para o futebol após dois anos sem sucesso na música. E eu também vou investir na música, galera. Querem ver só? Tendo vendido suas duas últimas joias da base para o Real Madrid, o Flamengo entrou na lista dos grandes times formadores de craques. Mas quem é Vinícius Júnior ou Reynier perto do craque Adrien? Lá na base do Mengão, o moleque chamou a atenção, sendo até a ser comparado com o Zico Galente e Quintino. Integrou diversas divisões da base da seleção brasileira, com destaque para o Sul-Americano Sub-17, que ele ajudou a vencer. Ganhou a copinha, assinou profissional com o Flamengo, foi conquistando seu espaço, esse moleque veio com tudo. Foi prestado para ganhar bagagem na Europa, voltou para o Brasil em 2016 e... Olha, para mim, a Adrien só mesmo é a mulher do Rock Balboa. É até difícil responder o que foi que aconteceu na carreira do Adrien. Porque ele vinha mostrando uma evolução, seguindo todos aqueles passos corretos de um jogador de futebol que quer seguir a carreira com muito sucesso. Mas, por enquanto não deu. Hoje o Adrien pertence ao Senhor da Suíça, mas está emprestado para o Kaiser Sport da Turquia. E aos 25 anos ainda tenta mostrar para o mundo que ele é, sim, um grande craque do futebol. Agora a conversa é, ó, com você aqui. Conheciam desses caras aí? Aproveita que você viu o vídeo até aqui e diz para a gente aí nos comentários o que você achou. E aproveita também e escreve aí qual foi a maior decepção dessas três. E é claro, também bota a sugestão de qual jogador você quer ver sendo reconhecido aqui no nosso quadro. Já que no futebol eles são reconhecidos apenas como pernas de pau. Falou valeu, galera. Fiquem nas suas casas, aproveitem a quarentena aí para ficar perto da família que mora com você, não é? Para ficar indo na casa da tia lá, tomar uma geladinha no fim de semana. Galera, aquele abraço. Tamo junto, tamo junto. É tudo nosso. É tudo nosso.